é esse vídeo vai ser longo né já avisar as pessoas né sobre o que que é bom então tá ó você tá vendo que o bagulho vai ser tenso aqui vai demorar um pouquinho mas a gente vai fazer uma retrospectiva do ano intérprete a gente vai apresentar o data monstro já que tron vai falar nada pelo visto aí aquelas mulher de venda de carro medalhão persa que que é o data monstro o data monstro é um caderno que a gente ganhou aí a pessoa que tava se mudando deu um monte de caderno pra gente aí a gente pegou esse caderno aqui para fazer um registro de todas as movimentações principais dos materiais da monstro então deixa eu cobrir aqui o símbolo institucional aqui então vai conter ali o o mês o ano quantos livros a gente imprimiu quantos livros foram doados livros e também depois que o mês termina a gente faz a soma né para colocar no site da numerologia da editora e também a gente bota algumas anotações do que aconteceu naquele mês como vocês puderam ver ou não porque eu não sei se ficou bom então a gente vem fazendo esse registro já desde outubro de 2018 e tem sido bem legal assim esse data monstro com esse formato é desde janeiro desse ano e que rolou em janeiro em janeiro foram impressos 608 zines foram doados 85 zines muito bem é não sei esses números estão todos lá na numerologia né de repente a gente pegar só os fatos principais assim sei lá que eu acho é pode ser então a gente tá falando de janeiro de 2019 e nós participamos do domingo cultural no diretório central dos estudantes da UEPG em Ponta Grossa foi um evento legal tinha outras pessoas expondo desenhos brechó livros e tinha música foi a nossa primeira participação em evento aqui de 2019 né e é legal que esse pessoal do DCE a gente manteve o contato fizemos amigas lá e também participamos de outras coisas é junto com pessoas que nós conhecemos lá então essa participação foi muito legal a gente tá sempre junto e apoiando independente de qualquer coisa as iniciativas pessoas dessas pessoas não necessariamente do DCE né isso é digo não denota é que a passagem de ano de 2018 para 2019 foi uma reunião de veras incrível com nossos amigos professor Daniel Amandão Amandão Maísa e recebemos visitas também tivemos visitas trânsito das cidades e foi a mudança também né meu é em 4 de janeiro nós saímos pode dizer de onde a gente a gente saiu de União da Vitória que é no interior do Paraná e veio para Ponta Grossa que é outra cidade no interior do Paraná então né mas foi ali um um deslocamento geográfico inclusive um deslocamento geográfico inclusive eu ia dizer que foi legal mas né as pessoas tem ah eu acho que mudança é sempre um trauma sempre é né mas enfim ainda tem caixa né caixa fechada é isso né isso aí você veio de caminhão né sim nossa e a gente inclusive recebeu ajuda e solidariedade de pessoas bem legais quando a gente chegou aqui que a gente nem conhecia a gente escreveu nos grupinhos aí do pessoal do Anabola aí e colaram pessoas lá para ajudar a gente a descarregar caminhão e tal foi bem bacana sim inclusive lá em União também né nosso amigo Lúcio foi carregar o caminhão com a gente bota fé foi bem divertido e a pessoa ficar reclamando mas é que eu gosto de reclamar foi legal aí tem uma outra anotação aqui que eu não sei o que significa então ah foi a gente fez 121.641 impressões até janeiro né aí a partir de janeiro começa a contar desse volume aqui de impressões entendeu isso e aqui é que em janeiro chegou a placa solar do nosso sistema solar que a gente vai falar mais pro final aí placa de 150 watts aham fevereiro em fevereiro de 2019 foram impressos cento e cinquenta e um livros foram doados cento e vinte e um livros em um total de impressões cento e cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e dois impressões é a partir daquele número né anterior então em fevereiro o total de impressões foi de dezoito mil oitocentos e cinquenta e quatro de livro não de tudo né de tudo de impressão é isso e foram impressos seiscentos e oito zines nós doamos oitenta e cinco zines cento e cinquenta e um não cento e cinquenta e um livros impressos e cento e vinte e um livros doados como vocês puderam perceber aos poucos a gente foi aprendendo a se organizar ou não aprendeu nada e tal mas ou não até o final eu não sei então em fevereiro a gente recebeu o grampeador grande que nos permitiu aumentar o número de páginas dos livros né fazer livros mais grossos e esse grampeador ele chegou com a rede de apoio permitiu que ele viesse até nós tanto livros mais grossos quanto zinões também né é grampeados né no meio da folha e dobrados assim então foi bem legal até umas cento e vinte páginas aí dá pra tocar tranquilo com ele é também foi um mês em que nós preparamos a tradução do zine sobre o fascismo na cena black metal que é um texto que a gente considera bem importante foi feita a troca do cabeçote da impressora que foi um momento bem legal assim eu fiquei com muito medo que a impressora fosse desmontada e sobrasse peça depois e o cabeçote foi lavado com detergente de cozinha e eu quase morri assim foi uma coisa bastante louca obrigado youtube obrigado pessoas que eu não sei que língua falavam mas que dava pra entender o que elas estavam fazendo isso também foi lançada a tradução do cartas de madrid né tivemos a visita da editora súbita foi algo bem súbito que aconteceu não estávamos esperando mentira estávamos e também foi quando chegou a nossa primeira primeira né bateria solar isso isso bateria estacionária do projeto solar mas ele estraveu a bateria solar isso em janeiro os painéis e em fevereiro essa bateria então começaram aí os testes para que a gente pudesse passar né no futuro chegou a imprimir com é para ver se ia rolar né se ia acontecer mesmo porque produção de energia solar é uma coisa meio louca assim né e aí a gente não sabia se ia dar certo ou não eu vou ler o próximo daí e você comentar março de 2019 a gente fez umas trocas com a imprensa marginal a gente mandou uma caixinha eles mandaram uma caixinha ó schmitz ela quer comer meu cróton quer comer o cróton é o sonho dela pronto foi obrigado é a gente fez a troca então com a imprensa marginal foi bem legal material bem rico bem bonito mandamos materiais para livro livre curió lá de fonesa bota um tá já preta é que da schmitz já está tudo preto não dá para ver é verdade é verdade a gente também não dá para ver primeira jornada feminista do Lagedes na UEPG isso participamos do No Gods No Masters Fest em Peruíbe litoral paulista a gente gostaria de ter ido mas não percaga que os livros foram é nossa amiga cuenda beijo para cuenda fez esse rolê por lá enfim imprimimos 807 zines já foi bem mais que janeiro e fevereiro 365 livros bem mais aí abriu 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 eu comecei a sentir muitas dores nos olhos dor de cabeça e sei lá fiquei bem mal e a nossa produção caiu bastante caiu bastante caiu bastante mas mesmo assim a gente lançou a campanha do livro Mal Estado Dominante da Cássia então cara em abril foi bem pouquinha coisa mesmo tem lá no site da numerologia nem tá muito computado aqui pouquinha coisa Maio Maio aí com a solidariedade de várias pessoas a gente conseguiu levantar os recursos aí para poder fazer os exames dos olhos poder fazer o óculos também e descobrir o que estava acontecendo assim sabe eu desconfiava que eu tivesse glaucoma porque o meu irmão tem meu pai tem minha mãe tem minha avó tem todo mundo tem eu imaginava que eu também estava na fila e de fato né só que está super estável assim não tem maiores problemas tem que cuidar né alimentação umas coisas aradas e tudo mas cuidar a pressão nos olhos fiz um monte de teste entrei em umas máquina louca lá parecia que eu estava indo para o futuro era luzinha que piscava tiraram um raio-x dos meus olhos um monte de coisa né Schmidt e mas rolou e eu meu super agradeço tira o nariz da minha planta mordeu um gato não tem nariz é e aí sei lá super agradeço aí o apoio de todo mundo é nessas horas que a gente vê que a solidariedade não é só uma questão de palavras né é de entender o compromisso que as outras pessoas têm mas vai ficar uma zoeira esse vídeo aí enfim as crianças não tem educação pegou? não me pegou e ó sente sangue rolou troca de materiais com a prensa antifa de Curitiba material do nosso amigo Juliano Gimenez que faz usines com capa de stencil material bem massa mesmo recomendo aí você procurar nas redes do Juliano material tocha estivemos junto com o pessoal da editora súbita na Crypto Raven em São Paulo evento muito massa mesmo é lançamento do site da numerologia o que que é? numerologia numerologia é uma pseudo ciência o site da numerologia traz os números da editora quantos livros foram impressos quantos foram doados então é uma transmissão da informação que tem no data monstro para o público e lá tem umas outras informações também tipo quantos litros de tinta a gente já já usou quantos livros no total já foram foram impressos você pode entrar lá para ver eu não vou contar quantidade de zines também enfim e aí mês a mês o descritivo ficou bem bacana é monstrodosmares.com.br barra numerologia e também tem o endereço próprio da rede anônima segura que você já conhece usa aquele navegador bonito colchim é chegada do servidor oniontor a gente através da rede de apoio conseguiu descolar um servidor usado mas em ótimo estado com uma boa capacidade e ele tá ficou em testes um tempo e agora tá hospedando alguns serviços que a gente considera bem importantes e olha só que louco em maio teve mudança de novo ah é verdade é verdade foi outra movimentação outro trauma dentro do mesmo perímetro urbano isto agora a editora tem uma sala de visitas mas é uma sala né e nós estamos nela e a editora tem um croto também as coisas ficaram bastante bagunçadas por bastante tempo continuam mas de uma maneira diferente mas a gente não tinha conseguido trazer as mesas então tava tudo bastante improvisado a guilhotina ficava no chão a gente percebeu também com bastante choque o quanto nós estamos velhos né porque guilhotinar no chão foi uma coisa assim bastante difícil era tudo no chão martelar no chão grapeador no chão é bem ruim ficar de cachorrinho mas a produção não parou por causa disso né tá isso foi em maio junho junho a gente lançou o cebola do mar que foi o nosso primeiro projeto que reunia outros serviços e informações da editora na rede anônima enfim lançamos anonimamente e fomos numa num evento muito bacana uma feirinha que rolou no boteco da estação aqui em ponta grossa lá vem vai aparecer e foi bem bacana a gente conheceu pessoas bem legais por lá e foi super bacana em junho a gente atingiu 200 mil impressões então a gente começou janeiro com 121 mil impressões apresente esse animal nossa que mal ai oi 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 meu nome é xampu a xampu gosta de ficar empolerada que nem um papagaio papagaio de pirata de janeiro a junho a gente fez sei lá oitenta mil impressões e isso é bastante julho pra você em julho nós participamos do Ciel de 2019 ali no APG o que que é o Ciel? o Ciel é um evento de estudos de línguas e linguagens e literatura é um evento acadêmico mas é organizado por pessoas que se preocupam em fazer um evento mais amplo que tenha mais diversidade o tema desse ano foi bem interessante e foi a decolonialidade então foi bem legal estar lá e conversar com muitas pessoas diferentes a gente já tinha estado no Ciel em 2017 então a gente reencontrou algumas pessoas e conheceu pessoas novas com quem rolaram projetos depois o que foi bem legal é nós também estivemos na Criptainha em Floripa Florianópolis bem massa, bem legal foi feito o lançamento da campanha de financiamento da nova impressora por uma impressora incendiária foi o nome e foi bem legal também e estivemos com o Crime Thinking em Curitiba nossa, evento muito bacana eles fizeram uma tour pelo Brasil em diversos lugares e a gente trombou com eles lá em Curitiba conhecemos um monte de gente massa foi super bacana um ambiente muito legal também e em julho a editora começou a participar, aderiu a Coesão Independente que é um... a Coesão Independente é um coletivo que se propõe a ser tipo uma cooperativa de editoras independentes no Brasil uma iniciativa bem bacana, assim, bem louvável aonde a gente troca um monte de ideias sobre a produção independente no Brasil seus problemas enfim, agora vai ter essa treta toda do ISBN e aí a gente acaba trocando muita informação com eles e a gente adoraria que tivesse esse tipo de integração também entre as editoras anárquicas e anarquistas do Brasil posso falar assim, tipo, pessoas parem de tretar? ou você vai cortar essa coisa? não, é que vai ser difícil as pessoas pararem de tretar então não vou falar tá em agosto de 2019 a gente realizou uma oficina na escola Frei Doroteu você pode falar mais sobre isso? é, foi bem bacana a professora nos convidou pra ir lá e falar sobre fanzines, enfim e foi super bacana a gente levou três zines pra cada um dos estudantes e elas e eles montaram na hora lá separaram os papéis fizeram a dobra, grampearam é, foi... cara, foi muito interessante estar em sala de aula em condição de oficina, assim, sabe? porque é um clima diferente, né? ah, sim! e foi super bacana porque é uma escola que não é no centro da cidade e... e... cara, foi muito bacana, assim eu espero fazer isso mais vezes, assim mais oficinas estar mais vezes nas escolas tinha certeza disso também pronto agora... vou fazer uma audiodescrição do que tá acontecendo fora do frame, tá? vamos lá... os gatos estão brigando aqui, ó e empurrando a câmera pra trás pronto vai assim mesmo, sem corte é... também foi lançado um novo site da... editora... em agosto? tá escrito aqui... nossa, é verdade, cara bah, deu um trampo do caramba isso aí porque... o site até então ficava numa plataforma que até então era super bacana e do nada os caras mudaram a... os critérios deles lá e... a gente não se sentiu contemplado e a gente teve que subir um site novo é... do zero, enfim usando... wordpress é... wordpress? wordpress wordpress, gente ok... também foi o mês em que foi lançado o livro Mal-estar Dominante da Cássia Rodrigues que tem... duas versões da edição uma em papel reciclado com capa craft que foi direto pra autora e outra com a capa amarela e papel branco dentro que é a que a gente utiliza pra distribuição foi meu aniversário também teve bolo teve bolo em setembro em setembro chegou a impressora nova e... é... chegaram as mesas então pensa que a gente ficou de... março a setembro cortando e grampeando no chão é... falando só da editora né sem falar que a gente não tinha geladeira não tinha cama ah mas eu acho que foi interessante descobrir que dá pra viver sem geladeira se você se planeja bem tem um artigo bem interessante chamado A Invenção do Frio tem lá no LabJor lá só procurar LabJor é o laboratório de jornalismo tem um artigo muito massa falando sobre isso e... foi feito o zine da Ocupa Alvurada ficou bem bonitinho Fefe, grande beijo aí, te amo ah, aí fazia muito tempo que aí... nós... estávamos procurando uma maneira de construir uma prensa pra prensar os... os livros e os zines depois grampeados né e... rolaram muitas ideias loucas e... até que um dia nós encontramos uma pessoa que poderia construir essa prensa né posso dizer o que é que tem na prensa? claro macaco né macaco hidráulico desse de levantar carro macaco hidráulico assim você faz assim e aí é uma prensa né aí chegou a prensa tá... que lindo prensa todo mundo feliz a pessoa quebra a prensa não quebrei a prensa quebrei o macaco é uma botaria o macaco mas enfim e por que que tem que pensar? tem que pensar mas não pode acender agora entendeu? não é pra apertar né você tem uma fumacinha dentro do vídeo ah não não, daí o macaco foi substituído e a gente aprendeu que não dá pra meter a mão pesado igual o bovisila arrochar o macaco ele não gosta não é que em português no Brasil tudo vira né um subtexto assim né de cunho mais dezoito né arrochar o macaco é verdade tem que prensar porque quando você grampeia várias camadas de papel essa parte da lombada ela não fica prensada ela fica mais levantadinha então você prensa o livro ele fica mais assentado e ele fecha então essa é a importância da prensa que frescura mas a gente gosta a gente é chato pra caramba com as coisas que a gente faz e a prensa mudou tudo mudou assim mudou mesmo eu acho que dá pra falar os números de setembro que foram absurdos assim em setembro nós imprimimos 390 livros e nós imprimimos 760zinhos foram doados 36 livros não sei porque foi tão pouco mas ah que teve a campanha né então teve recompensa a recompensa a recompensa vai ser no mês que vem daí ah tá e foram doados 147 zinhos é é então a gente já tava se preparando é os números da da campanha eles não entraram como doados né porque afinal de contas são recompensas e blá 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 mas pode abrir outubro que daí eu falo disso em outubro nós batemos 300 mil impressões tá mas sim julho fez 200 mil em outubro chegou em 300 mil é isso aí tá escrito com a tua letra nossa bastante né cara porque se a gente começou janeiro com 121 mil em julho chegou em 200 mil e outubro bateu 300 mil significa que a nova impressora é bagual bagual é nós começamos em outubro a imprimir rodar né as duas impressoras e o computador com a energia solar depois a chegada da nossa querida bateria de 150 o que amperes amperes ou vulgarmente conhecida como bateria de caminhão foi um momento bem especial assim pra nós porque a loja de bateria de caminhão é no comecinho da rodovia e eu não gosto de pegar a rodovia de fusca né não tinha farol direito aí eu estacionei esse antes né fiquei esperando lá e ele foi na loja de bateria era que era uma bateria assim assim assado e tal né aí o atendente falou que ele podia parar o caminhão lá que ele trocava a bateria pra ele não tinha caminhão nenhum e foi louco cara porque aqui a gente mora num prédiozinho que não tem elevador e aí meu carreguei aquela bateria gigante cheguei aqui larguei a bateria fiquei pelado no chão aí pra me refrescar porque tava muito calor enfim e aí toca o interfone e era entrega da papelaria e aí eu carreguei quatro caixas de papel três conchadas de galinha três conchadas essa pessoa quase faleceu é o próprio sísifo que tá aqui ao meu lado vai dar o seu depoimento também foi em outubro que chegaram os adesivos é que quando a gente começou a ter adesivos os números de outubro são bons também os números de outubro são trezentos e cinquenta e sete livros impressos sessenta e três livros doados setecentos e noventa e nove zines impressos eu teria impresso mais de um zine mas não foram doados cento e trinta e cinco zines isso bastante né cara bastante coisa novembro foi louco novembro foi louco é ah foi feito então o livro né da escola isso o curso lá no ciel a gente conheceu a professora patrícia pessoa super bacana e ela trabalha com os estudantes da sala de recursos e aí ela captou histórias orais desses estudantes e dessas estudantes e fizeram um livrinho com essas histórias e com as ilustrações feitas pelas próprias estudantes e foi super bacana a gente rodou o livrinho com tudo que tem direito e sbn ficha catalográfica papel especial colorplus que a gente gosta de usar nas capas e aí a gente mandou cem exemplares pra escola foi feito um lançamento na escola agora no comecinho de dezembro foi bem massa mesmo assim e no mês de novembro eu perdi o data monstro eu aqui a coisa assim as vezes esconde assim e aí eu não anotei aí eu anotei num outro papel mas os números estão todos lá no site da numerologia que você está vendo aqui nessa tela mentira não tá não aparece é é novembro a gente participou da feira anarquista de São Paulo bato fé foi bem punk porque eu saí na noite anterior daqui dez e meia da noite cheguei sete horas da manhã lá e fizemos a feira conhecemos muita gente fiquei bem admirado assim que muita gente conhecia a editora foi bem legal ver várias pessoas por lá várias novas editoras surgindo também que a gente curte ir nas redes sociais corporativas e a gente trombou essas pessoas lá não deu muito para conversar eu gostaria de ter passado de banca em banca enfim é cuidado que bate no microfone é queria mandar um abraço pro cramer pessoa super bacana que eu queria ter conversado mais por lá e não rolou a gente também trombou com o rodrigo catarse hum muito pá cara um livro fantástico recomendo para as pessoas entrarem no site da monstro procurarem lá o livro do rodrigo baixar tem o pdf para baixar o livro ou escrever para ele também rodrigo catarse enfim e comprar o livro com ele assim fortalece um monte e a gente trombou com ele fez uma atagem lá pediu autógrafo no livro e ganho cd enfim cara pessoal também de BH estavam lá que é um rolê que eu admiro muito que é a casa invisível em BH pretendo colar com eles lá em breve também participamos do desfazendo gênero isso que foi em Recife esse ano e a cuenda que tocou esse barco lá que a cuenda conseguiu descolar vários livros da editora Deriva que hoje em dia são raridades assim porque a editora deu um tempo em 2015 2016 e a gente espera que ela retorne assim sabe a cuenda magicamente fez aparecer um estoque desses livros e levou lá para o desfazendo gênero também da editora Monstra da N-1 nunca sei falar o nome dessa editora exatamente uma coisa da Monstro e uns zines e DVDs que a cuenda produz enfim também em novembro foi o mês em que chegaram as baleias nós temos um espécime da Gibarte quem fez as baleias? quem fez as baleias foi a nossa amiga Milene ela é a costureira do Milene Artes Atelier aqui em Ponta Grossa e ela faz um trabalho muito legal de fantasias e bichinhos assim ela faz muito bem coisas 3D sabe que é muito legal o trabalho dela ela também faz todo tipo de roupa roupa de festa fantasia, roupa de ficar em casa, pijama reparos então assim é uma pessoa muito versátil e que gosta muito do que faz isso é bem importante e a gente fica bem feliz de poder ter o trabalho dela assim junto com a gente que é tão importante né tão significativo para nós pode parecer uma simples baleia mas não é uma simples baleia tem todo um valor junto com ela então muito obrigada Milene umas baleias vai ter mais baleia e o Lauri que é o companheiro da Milene frequentemente aparece aqui para dar uma força também na editora até faz tempo que eles não veem nisso e as baleias elas foram feitas com restos de tecido que a gente ganhou que foi também bem legal assim foi um reaproveitamento de um material que certamente ou ia ser jogado descartado ou ia ser utilizado tipo como recheio de alguma coisa e aí ele não ia aparecer sabe então ele ou ficar guardado por anos também pensando em como ser utilizado então foi bem legal então novembro também foi o mês que a gente começou a fazer pode falar o nome desse livro aqui? vamos falar né será que pode? pode desde que a editora eu vou tentar dizer eu vou dizer ao contrário eu vou dizer ao contrário mestre Yoda isso não, mestre Yoda não é jogo do contrário o livro que você fala tipo gato preto aí em vez você fala gato preto eu falo gato branco sabe? de oposto sim será? então eu vou falar é o longo inverno da ditadura não é um livro sobre o Brasil não sei lá é, enfim é um livro sobre o do Ruth lá na Espanha na Guerra Civil Espanhola é um livro bem grosso assim né e foi que o nosso amigo Ernesto descolou um exemplar maravilhoso do livro em ótimo estado e a gente a gente detonou o livro mas foi digitalizado enfim e virou um exemplar bem lindo é, esse foi um livro bem especial pra nós porque porque ele tem mais páginas do que o nosso grampeador aguenta então nós pesquisamos soluções pra isso pra que a gente pudesse produzir ele em um volume só e é um livro bem legal de fazer de montar é que é bem diferente do resto que a gente faz né grampeado assim porque ele não dá pra grampear aqui né é aí a gente teve que fazer posses estruturais cerrando né com a Serra Tico Tico encontrando soluções bem massa a gente tem muito carinho por esse exemplar por esse título e ainda tá rolando tem a gente consegue imprimir alguns de oito em oito mais ou menos né é e e ele é um livro que demora pelo menos três dias pra ficar pronto porque ele é colado então tem que secar a cola bem certinho porque é passo a passo se a cola não secar não dá pra fazer o próximo passo e assim por diante então é bem legal de fazer é isso? é e agora tem dezembro não e também em novembro foi desativada a opção de pac e sedex no site então bicho o que que aconteceu? a gente percebeu que algumas pessoas acessavam o site da editora e sei lá se por um problema de visualização do conteúdo ou talvez até mesmo sei lá por não tá acostumada a fazer compra online não sei não faço ideia mas as pessoas estavam comprando os livros por pac ou sedex mesmo tendo a opção de impresso e carta registrada e cara a gente não quer a gente não quer que as pessoas paguem caro por um livro então a gente se puxa pra fazer o livro uma edição sempre bem econômica o máximo que a gente puder e por que então que o correio que a gente necessita urgentemente de uma universalização dos serviços dos correios e não de uma privatização por que que as pessoas vão pagar noventa e um reais de sedex pra receber um livro ou quarenta reais de frete de um pac pra receber meia dúzia de livro cara o livro tem uma política especial pra envio dos livros que é o impresso que que tem que fazer pra mandar por impresso para enviar por impresso buscando informações você tem que respeitar um limite de 2kg e escrever impresso no envelope pra indicar né que é um impresso que o correio tem o direito de abrir aquele pacote né e às vezes até corta assim as pontinhas do envelope né e e e é isso né e aí se quiser faz o registro módico que é algo que a gente aconselha que todas as pessoas façam porque senão o impresso vai e você só fica sabendo ali foi e não sabe se chegou não sabe por onde anda então a gente recomenda que você escreva impresso no envelope e vá no correio diga impresso nacional registro módico cara vai ser sei lá dez reais e você vai conseguir enviar livro pelo mesmo valor pro Brasil inteiro e por isso a gente desativou as opções de pac sedex do site e tá utilizando somente o impresso enquanto existe empresa pública empresa brasileira de correios tá falando mal do governo se percebeu que governo é dezembro que ainda não acabou né sempre assim nós participamos da feira grampo 5 em Curitiba quer falar alguma coisa se você prefere foi bem legal encontramos várias pessoas legais vários artistas fazendo zines e gravuras muito legais e a gente trombou com gente muito bacana lá pessoas que foram lá pegar livros para fazer a distribuição gratuita dos dos materiais da Monstro em bibliotecas comunitárias é colou a Simone e o Luiz nossos amigões nossas pessoas muito queridas que nos receberam na rodoviária nos levaram para almoçar enfim e o Barba também teve lá né enfim e a Ângela também pessoa muito querida que que foi muito bacana conhecê-la enfim espero que a gente trombe outras vezes aí beleza esse foi o ano basicamente é a gente vai chegar o ano de 2019 quase em 400 mil impressões isso é bastante mesmo e eu vou fazer meus pedidos para o ano que vem Papai Noel isso é eu quero uma impressora maior que imprima muito mais eu quero alugar o apartamento do lado para ele morar com a impressora ali porque essa impressora em novembro não botei aí né em novembro ela chegou em 88 mil impressões e fez um cleque o barulho da morte assim pulou uma peça para fora pulou uma peça para fora e a gente teve que levar na assistência e custou uma fortuna para arrumar porque impressora é lançamento isso e aquilo já estava fora da garantia e enfim eu já estou preparando o meu coraçãozinho para descolar uma nova impressora não vai ser ainda uma risografia enfim mas eu estou procurando já uma impressora de grande volume que não seja uma porcaria de um laser porque laser é uma bosta mesmo assim e eu vou gravar um vídeo exclusivamente para as pessoas aí que estão assistindo falando porque que a gente usa tanque de tinta tinta pigmentada ao invés de tinta corante ao invés de impressora laser que é uma porcaria impressora é barata mas a impressora é uma bosta e enfim esse é o meu principal desejo para 2020 e quero viajar também com a editora pronto mudamos de câmera porque porque encher a memória da outra tá e aí parou aonde daí poder viajar mais com a editora poder colar em outros recantos aí levar material enfim e trocar ideia fazer oficina conhecer outras editoras enfim tomara que não tenha dado um barulho ali de notificação eu deixei do mar e os teus desejos para 2020 eu gostaria de dizer assim que os meus desejos para 2020 e de 2020 em diante é que as pessoas se conscientizem mais de que é preciso sair quebrar tudo e tacar fogo nas coisas e né quebrar a vidraça pé de cabra mas eu não quero que as pessoas achem que eu sou vanda sem contar isso e me chamam de radical onde que eu faço materno né porque a gente sabe que uma intercessão protesto não tem que ser sembrar então eu gostaria de dizer isso mas eu acho que não é adequado né ficar incitando as pessoas a se rebelar e né a praticar atos de expropriação né utilizar as próprias pedras do calçamento né quebrar aqueles caixa eletrônica eu acho que eu não devo falar esse tipo de coisa eu acho que é totalmente inadequado então como eu não posso falar isso e minha mãe me ensinou que é feio mentir a patrulha do bom mocismo anarquista vai aparecer pra te reprimir então porque os donos do anarquismo aí de repente vão aparecer pra te reprimir então como eu não posso falar esse tipo de coisa e minha mãe me ensinou a não mentir eu não vou mentir então eu não vou falar nada e em relação a uma editora o que que tu espera lançar pro ano que vem eu espero que a gente consiga lançar mais títulos e atingir mais pessoas que a gente encontre assim uma coisa que eu tenho pensado bastante principalmente é como quais estratégias a gente pode usar pra que os livros cheguem mais longe com com gastos né com gastos menores acho que a gente teve umas experiências boas com um envio de caixas pra locais longe né locais distantes para que outras pessoas participassem dos eventos ali em nome da editora né isso faz com que a editora ela vá mais longe e também essas caixas com outras pessoas não foram só pra um lugar né teve momentos assim que elas viajaram então eu acho que fazer essa releitura desse dessa possibilidade de você dar um pacote pra uma pessoa que vai viajar né que vai encontrar alguém lá e entregar esse pacote por você né então eu tenho pensado nisso é por exemplo saber que vai ter livro tal na localidade tal que você pode comprar com a pessoa tal e e lançar né essa palavra pra que as pessoas possam fugir do 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 valor do frete que as vezes muitas vezes é muito alto né e também coloca é um fator mais de encontro assim né onde você vai até alguém que tenha porque enfim não vou curtirar ninguém mas eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante eu acho que a gente podia encontrar maneiras de fazer isso acontecer em 2020 hoje a gente já tem algumas pessoas né que distribui tem o OZEDA no Rio de Janeiro tem em Curitiba tem em Recife tem em Florianópolis enfim Goiânia 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 verdade verdade enfim já tá circulando por aí a gente quer amplificar essas redes pra fortalecer os coletivos né as galeras que tem uma caixona em Brasília também é a gente fortalecer os coletivos pra que as pessoas possam se apropriar disso pra pra viabilizar as coisas enfim e também inspirar outras editoras eu acho que isso é muito legal também sabe de que mais editoras é surjam por aí independente delas serem anarquistas ou anárquicas eu acho que tem espaço pra todo mundo espero que tenha espaço pra todo mundo e que os coletivos possam escrever sua própria história e publicar cara enfim enfim botar as copiadoras aí pra funcionar e se apropriar desse meio assim eu acho que a a palavra inscrita a instrução ou a auto instrução anarquista é uma tradição muito forte e que ela pode se manter com o livro impresso né é eu espero que a gente consiga é trazer o trabalho de mais pessoas também né ter mais não é só em termos de volume de material mas em termos de vozes sendo amplificadas né através da publicação e distribuição mas eu acho que é isso assim né de bom né porque tem as coisas que a gente espera que é de ruim né que tá aí então bom o vídeo ficou super longo mas enfim mesmo assim muito obrigado no final a gente vai botar o nome de todas as pessoas que apoiaram a editora o longo do ano na rede de apoio muito obrigado mesmo são pessoas que enviam valores a partir de cinco reais todo mês para a gente poder imprimir e distribuir material gratuitamente poder dar manutenção dos equipamentos sem as pessoas a gente não ia conseguir mesmo a gente tá fazendo planos para um usine contando todas as coisas que foram possíveis a partir da rede de apoio né que eu acho que é bem importante a gente é não é uma questão de comprovar o que foi feito mas é uma questão de é tornar palpável assim que as pessoas possam realmente ter contato com o que elas fizeram acontecer né com essa contribuição delas e que elas estão contribuindo com uma coisa que atinge muitas pessoas e pensar nossa foi meu cinco pila que ajudou a ter um grampeador grande e agora eu posso né ter esse livro grosso em mãozinha é um negócio assim bem bem legal de você saber né é que você participou de algo tão legal assim e também para inspirar outros coletivos e formas organizativas associativas enfim federativas qualquer coisa que você quiser aí teu rolê teu bonde teu bando a pensar que é possível sim que é contar com a ajuda das pessoas independente de ser valores bem pequenininhos para que isso possa rolar para que as coisas que o coletivo necessita possam rolar porque a gente tem uma necessidade muito grande de espaço né para que os coletivos existam e tem uma necessidade muito grande também da gente falar seriamente sobre as coisas de grana no rolê anarquista assim sabe tipo esse é um dodói mesmo a ferida eu não sei qual é o pudor que as pessoas têm mas eu acho que é uma coisa que tem que falar cara assim que tem que ter papel para os livros enfim tem muita gente que toca muito bom de bacana mesmo e que se você pudesse mandar cinco pila para ela tenho certeza que ia fazer uma diferença fudida é sei que vai ter um monte de otário aí para mim criticar pau no seu culto nem aí vou ter que cortar né mas é cara é isso sabe conheço um monte de gente que que faz trampos muito massa mesmo assim correrias muito legais e que você aí poderia tá fortalecendo fazendo essas pessoas continuarem criando coisas muito legais e poder existir através disso assim enfim gente muito obrigada por terem assistido até o fim indiquem esse vídeo aos seus amigos fale que tem gatinho tá eu sei que foi assim muito tempo mas olhem aqui esse gatinho olha o gatinho então tá é isso valeu até a próxima gente promete fazer vídeos melhores e mais curtos com mais gatinhos não não mas gatinho aparecendo ah o gatinho aparecendo pode é porque né agora eu vou botar uma disfarce tá pronto lá vem a gatinha para a Bim não me pegar ah sim o reconhecimento facial é o reconhecimento facial não vai me pegar agora tchau tchau